Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS, hoje dia 3 de maio, quarta-feira, trago pra você aposentado e pensionista 13º salário, mais pagamentos liberados hoje, dia 3 de maio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também fez novo pronunciamento. O governo trouxe algumas informações que são importantíssimas a todos os beneficiários, aposentados e pensionistas desse país. Por isso que eu peço a sua atenção e pra você ficar até o finalzinho desse vídeo, porque nessa manhã de hoje se preparem para 5 notícias de interesse do aposentado. Então sejam muito, mas muito bem-vindos de volta ao nosso canal, a mais um Boletim Informativo aqui do canal ONSS. Como sempre, vocês sabem, eu estou aqui para trazer pra vocês as melhores e mais importantes notícias do dia a todos que são beneficiários da Previdência Social. E olha só, ótimas notícias! Finalmente chegou o grande dia, tem aí pagamento liberado hoje. Vou trazer aqui 13º, vou trazer outras 4 notícias também que é de interesse dos aposentados e pensionistas. E esse ano de 2023, primeiro ano de governo Lula, promete muitas mudanças. E nesse vídeo aqui, gente, nós vamos trazer várias informações importantíssimas a respeito desse pagamento agora de maio, tá? Então muita atenção para as mudanças que estão ocorrendo e que vão acontecer já nesse pagamento do mês de maio. Você é aposentado, você é pensionista, prestem muita, mas muita atenção nesse Boletim Informativo pra que você não fique sem receber o seu benefício, tudo bem? Nesse mês de maio. Então muita atenção porque esse vídeo está lotado de informações pra todos vocês que estão do outro lado me assistindo. E claro, bem rapidinho, não esqueça de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Tem um botão escrito e inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito. É importante se inscrever no canal, gente, porque é de graça. Esse é um dos maiores e principais canais de NSS do Brasil. E é importante pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades. Porque tem muita mudança, vocês não fazem ideia do que está sendo preparado pra vocês beneficiários da Previdência Social. E se eu fosse você, eu não perderia tempo. Então já se inscreve no canal imediatamente aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação, é importante. Muita gente diz que não está sendo notificado, gente. Tem que olhar se você colocou aqui no sininho, do lado do botão de se inscrever, tem um sininho. Clica nele, vê se tá lá receber todas as notificações. Porque às vezes tá lá só pra receber algumas, pra não receber. Então você tem que selecionar a opção todas, pra que o YouTube possa te notificar. Também compartilha esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente. Aqui embaixo vai ter uma setinha, quando você clica nela, é pra compartilhar. Compartilhe grupo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, com quem você puder. Porque isso dá uma força tremenda no canal. Você ajuda outros beneficiários terem acesso ao conteúdo. E eu conto muito com o apoio de todos vocês, tá bom? E gente, não esqueça também de deixar aquele joinha, né? Deixa o like aí, porque o seu like ajuda o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas. Então eu conto com vocês também para o like, tá bom? Quem ainda não segue a nossa página no Facebook, tá perdendo tempo. Tá perdendo informação importante. Eu vou deixar o link da nossa página do Facebook, do Insta, tudo aqui na descrição do vídeo. É importante vocês seguirem lá também, participar do grupo de apoio que nós criamos para vocês tirarem dúvidas entre vocês. E é de graça, beleza? Então, gente, olha só. Aposentado, pensionista do INSS, você precisa de um empréstimo consignado? Fala com a INSS. Fala com a nossa equipe aqui do canal. Porque nós estamos dando suporte a todos os inscritos e conhecidos e pessoas que têm o nosso contato e precisa contratar crédito consignado com segurança, tá? Devido aos inúmeros golpes que estão ocorrendo diariamente aí com o aposentado e pensionista no falso empréstimo, da falsa portabilidade, do falso refinanciamento, né? Do falso cartão de crédito consignado, entre outros. Nós abrimos essa financeira justamente para ajudar vocês. E a financeira a gente criou ela desde o finalzinho do ano passado para poder dar esse suporte, dar essa atenção aos aposentados e pensionistas de todo o país. Então, se você é aposentado, é pensionista ou tem alguém na sua casa que tem interesse em fazer o saque do FGTS, gente, conta com a nossa equipe. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar. É de graça, a gente não cobra nada para intermediar o seu contrato junto ao banco e você tem a segurança. Porque já que não tem custo para você, você não tem nada a perder. Pelo contrário, só ganhar porque você vai ter um dos maiores canais de NSS do Brasil intermediando o seu contrato de graça, tá? Seja empréstimo novo. Quem tem margem é muito mais rápido, né? Porque geralmente quem tem margem, a equipe cadastra de manhã, tarde, dia já está na conta. Cartão consignado está sendo bem rápido também. Então, quem precisa do cartão de crédito consignado, é uma oportunidade também. A nossa equipe está conseguindo ajudar muita gente com o cartão, né? A tirar dúvidas também. No caso do refinanciamento, portabilidade, já são mais demorados. Aí é 10, 15 dias ou mais, tá? Que demora o banco processar. Mas a gente também ajuda vocês, intermedia, fica com vocês até o banco finalizar a análise e o processo aí. Então, quem tiver interesse, chama a nossa equipe. A gente está aqui para te ajudar, é de graça, não cobramos nada para intermediar o seu contrato e você evita cair em um golpe bancário ou ter um empréstimo que ao invés de ser consignado está colocando empréstimo pessoal, está colocando um monte de coisa que você não pediu, né? Fazendo venda casada. Então, se você quer tranquilidade, você quer segurança na contratação do crédito consignado, é a Alô NSS que está aqui para te ajudar com isso. Então, pode chamar. O link do nosso WhatsApp está no primeiro comentário, está na descrição do vídeo e eu também deixo o número na tela, porque muitas vezes os inscritos não enxergam o link, né? Então, você pode adicionar o nosso número no seu celular e chamar a gente pelo WhatsApp. O número é o DDD 91, número 9, 8, 8, 7, 7, 0, 1, 4, 3. O número está aqui na tela para todos vocês que quiserem. A Alô NSS não chama vocês por outro número. O único número que a Alô NSS fala com os inscritos em questão de crédito consignado é nesse número da tela, 91, número 9, 8, 8, 7, 7, 0, 1, 4, 3. Então, quando alguém se apresentar como parceiro ou como Alô NSS, veja se o número é esse. Se o número não foi esse, gente, provavelmente é um golpe. É alguém tentando te enganar dizendo que é parceiro do canal e está te mentindo para você, porque eu já aviso aqui para não ter esse tipo de problema. O único número que a gente fala com você é esse da tela, tudo bem? Então, está aí o número, está aí a informação. Quem tiver interesse, chama Alô NSS que a gente vai te ajudar. E a charada do dia, o que é o que é? O boi perguntou para o cavalo porque ele não tem chifre. Olha só, o que é o que é? O que o boi falou para o cavalo porque o cavalo não tem chifre? Comenta aí. Você sabe? Já já vou trazer a resposta. Quem deixou a charada foi o Roberto Soares. Roberto Soares, tudo bem com você, meu amor? Um beijo grande, obrigada pelo envio da charada. Roberto Soares é inscrito aqui no canal Alô NSS. Ele sabe da importância da charada. Então, ele deixou a charada porque a charada não é só entretenimento. A charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então, participe, gente. Participe por você. Participe para a sua saúde mental. É importante. E a charada é algo simples e rápido que todo dia tem aqui no canal, no boletim da manhã. Então, eu conto com vocês para isso, tá bom? Eu também convido você a deixar a sua charada aqui nos comentários porque você pode ajudar muita gente com a sua charada. E é muito simples, é muito rápido, é muito fácil para participar. Basta você colocar a charada aqui embaixo nos comentários, escrever ela e deixar a resposta junto. Então, enquanto vocês tentam adiviar a charada do Roberto, eu vou trazendo algumas novidades aqui do NSS para vocês. E a primeira novidade aqui da nossa manhã de hoje é que os ministros do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, se reuniram e foram favoráveis à cobrança previdenciária sobre o vale alimentação. Tem alguém que recebe vale alimentação aí? Ou alguém da sua família? Presta atenção porque isso significa que os valores que forem pagos pelos empregadores aos funcionários relativo ao auxílio para alimentação terão desconto do INSS, gente. No entanto, a decisão conta com algumas ressalvas. Na decisão tomada pelo STJ, ele indicou que a contribuição ao INSS deve ser aplicada ao pagamento do vale alimentação que for feita em dinheiro. Então, se a empresa te paga vale alimentação no cartão, que é aquele cartão que aceita em supermercado, não vai ser taxado com o INSS. Agora, se pagar em dinheiro junto com o seu salário ali no Olerite, aí vai ser taxado. A tese, ela foi fixada pelo tribunal e deve valer para todos os casos judiciais semelhantes em discussão no país. Quando uma determinação é feita por tribunais supremos, elas servem como referência para os julgamentos em diferentes instâncias. Abre aspas. A tese que eu construo é no seguinte sentido. Incide a contribuição previdenciária carga do empregador sobre auxílio alimentação pago em pecúnia. A jurisprudência já está nesse sentido. Fecha aspas. Afirmou o relator, que é o ministro Gurgel de Faria. Então, quem recebe aí vale alimentação em dinheiro, vai começar a ter o desconto do INSS sobre o valor, tá? Pela decisão do ministro, todos os processos judiciais que discutem sobre contribuição do INSS sobre o auxílio alimentação, deverão ser suspensos. Vale, inclusive, para aqueles que estão com recurso especial ou agravem recurso especial na segunda instância, o STJ. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Muita gente critica de receber vale alimentação, benefícios em cartão. Por quê? Você fica limitado ao gastar, né? Não é todo mercado que aceita, às vezes, o ticket, né? Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade. Às vezes, a pessoa não quer comprar alimentos. A pessoa quer passar em restaurante. Só que restaurante é vale refeição. Muitos não aceitam vale alimentação porque a alimentação é para compra de cesta básica. O refeição é para compra em restaurante, né? Então, às vezes, tem que fazer essa troca. A pessoa gostaria de ter mais autonomia. Então, muitos funcionários falam que gostaria de receber o vale alimentação em dinheiro porque se ele quiser comprar um liquidificador com aquele dinheiro, ele compra. Se ele quiser fazer outras coisas, ele faz. A empresa fez o papel dela que foi pagar. Mas a justiça considera que quando é pago em dinheiro, não é mais benefício. É remuneração e muitas empresas poderiam pagar valores, se beneficiar para pagar menos imposto, já que o benefício é um incentivo, né? Para dar ao trabalhador. Então, é isento de alguns impostos. Então, a empresa iria se aproveitar para poder pagar parte do salário dizendo que era benefício. Então, por isso que eles depositam em TICT, refeição ou alimentação. Você sabia disso? Pois é. Então, quem são as empresas que ainda pagam em dinheiro, tem que arcar com os encargos trabalhistas, tá? Então, foi aí decidido uma decisão judicial que vai impactar todo o Brasil, tudo bem? E agora, eu vou trazer algumas notícias importantes para vocês. Já já vamos falar do décimo terceiro. Mas eu quero começar com algumas notícias que serão bem rápidas e que vocês precisam saber porque são importantíssimas. E a primeira delas é que o Ministério da Previdência Social e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, eles discutiram uma proposta de parceria, gente, para desenvolver um projeto piloto de habitação social no centro da cidade do Rio de Janeiro. Olha isso! O encontro na capital fluminense, liberado pelo ministro Carlos Lupe, também o presidente da estatal, Aloysio Mercadante, contou também com a presença do diretor de planejamento do BNDES, o Nelson Barbosa, e também do assessor do MPS, o Guilherme Serrano. E através de soluções efetivas para imóveis do INSS, vamos viabilizar moradias para milhares de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. é um projeto piloto que poderemos expandir para todo o Brasil, fecha aspas. Quem afirmou isso foi o ministro Carlos Lupe. Vocês entenderam essa parceria e o que ela se trata? E como vocês viram aqui que o próprio Carlos Lupe disse, ele vai viabilizar essas moradias para milhares de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social hoje. Então é bem interessante, esse projeto piloto que vai começar aqui no Rio de Janeiro, foi apresentado, foi publicado no próprio site gov.br, essa informação, tá gente? E eles vão utilizar, durante a reunião, o BNDES, ele apresentou ainda detalhes do Master Plan, que é um projeto ampliado, de viabilidade com definição de aspectos significativos, como modos de implantação, programa, arquitetura, urbanização, paisagem, né? E entre os 75 imóveis selecionados, dois deles estão entre as prioridades, que é o prédio localizado na Avenida Venezuela e a área localizada na Avenida Passos. Então vamos acompanhar essa parceria, esse projeto piloto, e assim que sair mais novidades, eu vou trazer informação aqui para vocês. Então vocês não podem perder, porque isso pode beneficiar, quem sabe, vocês também, tá bom? Enquanto isso, eu vou trazendo aqui mais informação para vocês, é uma segunda notícia, que é a notícia 2, gente. E a pergunta é, quanto tempo demora um processo de aposentadoria do INSS, né? Ao menos é o que muitas pessoas perguntam, aqui mesmo no canal, a gente recebe bastante essa dúvida, e após tantos anos de trabalho, né? É necessário aí que o INSS possa olhar as pessoas da melhor forma possível. Por isso que o governo tá falando bastante sobre reduzir as filas, e a gente precisa ver um empenho do governo nisso. E olha só, né? Quanto tempo demora esse processo de aposentadoria do INSS? A gente viu pela Ingrácio, né? Advocacia, esse post, achamos bem interessante, trouxemos aqui para explicar para vocês. Para você fazer sua solicitação na internet e ser atendido, o prazo é de 2 a 6 meses. Depois que você faz isso, o INSS vai analisar o seu processo de aposentadoria, que seria de 1 dia a 2 meses. Aí, o terceiro passo é o tempo adicional, se tiver alguma atividade especial, que é de 1 a 3 meses. E o tempo adicional, se tiver período rural, é de 1 a 3 meses. E o pedido de cópia do seu processo no INSS é de 1 a 2 meses. Então, a duração média de um processo no INSS hoje no Brasil é em torno de 7 meses. Mas tem pessoas que ficam anos, né? E você tem que acompanhar todos os dias. Quando você abre uma solicitação no INSS, é importante o beneficiário acompanhar todos os dias, porque se falta algum documento, se você fica com alguma pendência, o INSS vai te avisar pelo aplicativo ou site meu INSS. Então, é importante você ter esse contato no acompanhamento, para você ver se está faltando algum documento por sua parte, que você tenha que enviar, né? Porque senão isso demora mais ainda o seu processo, que começa a contar o prazo de novo a partir do momento, quando você responde à solicitação. Então, informação é poder, informação é dinheiro, quando se trata de benefícios do governo. E falando ainda de INSS, a terceira notícia que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês é a respeito da demora na fila da perícia do INSS, que deixa segurado sem salário e benefícios. Sem o laudo, eles não conseguem receber a previdência e nem voltar a trabalhar. Só para vocês entenderem, olha só. Se nem voltar a trabalhar, né? E a demora para passar por uma perícia médica no INSS, deixa muito segurado sem ter como sobreviver. Sem o laudo, eles não conseguem receber o benefício da previdência e nem voltar a trabalhar. Uma técnica de enfermagem que mora em São Paulo teve a consulta marcada para uma cidade da Paraíba e não consegue resolver o problema. Então, o governo está sendo pressionado e essas notícias, ela vem mostrando desespero, a dificuldade que o aposentado, o pensionista, vem sofrendo nessa longa espera por um atendimento do INSS. Como que está aí a respeito do atendimento do INSS na onde vocês moram? Vocês estão conseguindo atendimento? Às vezes que você precisou, né? Foi rápido, não foi? Quanto tempo demorou o seu atendimento no INSS? Seja perícia, seja um requerimento a ser analisado, né? Um pedido de revisão. Vai comentando aí. E não esquece de comentar a cidade ou o estado que você é, pois a gente sabe que depende de região por região. E é importante saber como que está sendo aí no nosso país, né? Então, eu vou comentando, eu conto com a ajuda de vocês. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui outras informações para vocês e a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, nosso momento de interação. E eu quero ver aí com vocês o que vocês acham dessa reflexão do dia de hoje, tá? É sobre a inflação, né, gente? Olha só, falando aqui um pouquinho sobre a inflação. Olha só esse casal conversando, né? E aí, olha só o que eles falam. Sabia que todo ano a lua se afasta um pouco da Terra? E aí, o homem fala. Meu pai disse que acontece a mesma coisa entre o salário dele e o poder de compra. Gente, a charge, ela mostra em uma conversa que era para ser inocente, para falar do afastamento da lua da Terra, né? Acabou falando do salário e do poder de compra, que é o quanto uma pessoa consegue comprar com o salário que ela recebe. E isso é bem preocupante, porque independente do assunto que está sendo aí o foco da grande mídia ou o foco da sociedade, a gente não pode tirar de foco essa questão preocupante, que é a questão do brasileiro conseguir ter uma vida digna, voltar a ter um poder de compra suficiente para sobreviver, né? E por isso a gente cobra tanto. O governo, ele anunciou o aumento do salário mínimo para 1.320. Ele está sendo aí bem criticado por muita gente da população, está sendo criticado também pela oposição, até por deputados do próprio partido que querem um salário maior, próximo de 1.400 reais. Esse salário, gente, ele ainda não chegou ao fim, a esperança, porque a medida provisória que o Lula assina tem validade de até quatro meses para o Congresso votar. Então, o Congresso ainda tem poder de mudar o que o presidente da República quis colocar para vocês de salário para esse ano. Então, muita coisa ainda pode acontecer. A gente vai continuar acompanhando junto com os aposentados e pensionistas, por isso é importante você ficar ligado aqui no nosso canal junto com a gente, tá bom? Enquanto isso, eu vou trazendo aqui outras informações também para vocês, gente, que é sobre os pagamentos liberados hoje. Hoje, quarta-feira, dia 3 de maio. Quem está recebendo, tem dinheiro na conta para muita gente, aposentado e pensionista. Você que ganha benefício até um salário mínimo hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de maio, você que é NIS final 7, está com o dinheiro na conta, você já pode consultar aí o dinheiro na sua conta referente ao seu salário, seu benefício do mês de abril. E esse pagamento que está caindo na conta hoje, ele não tem esse reajuste de R$18,00, tá, gente? Porque esse reajuste vai ser para o mês agora de maio, ou seja, é o que vocês vão receber no final desse mês, tá? O pessoal aí do NIS final 7, hoje está recebendo, hoje, dia 3 de maio. O pessoal que ganha acima de um salário mínimo, também tem pagamento hoje. Nessa quarta-feira, 3 de maio, está recebendo o NIS final 2 e 7. Então, você que é NIS final 2 e 7, ganha acima de um salário mínimo, hoje o seu pagamento referente ao mês de abril também está na conta. Então, o pessoal está com grana no bolso, os pagamentos vão até a próxima segunda, dia 8 de maio, de acordo com o final do NIS de vocês. E agora, eu quero trazer aqui, referente ao 13º salário, e também eu quero trazer um debate importante. Então, eu peço muito a atenção de vocês a partir de agora, nesse trecho aqui do vídeo, que eu vou explicar para vocês dois assuntos muito importantes e que é de interesse do aposentado e do pensionista de todo o Brasil. Então, vamos lá, começando com esse debate importante, tá? A Comissão de Defesa, gente, do Consumidor, ela debate cortes no orçamento do Inmetro. É isso mesmo, ela promoveu uma audiência pública sobre a redução do orçamento de Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O requerimento para a realização do debate foi apresentado pelo deputado Áureo, que é do Partido do Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele critica os cortes orçamentários promovidos que ocorreram no passado no órgão, ligado ao então Ministério da Economia. Segundo o deputado, esses cortes prejudicaram a atuação do Inmetro. E a fonte veio direto da agência da Câmara de Notícias. O Inmetro, para quem não sabe, ele é o órgão que tem a função de avaliar a conformidade de um produto que significa verificar se ele foi produzido seguindo os requisitos mínimos necessários para a segurança do consumidor e também do meio ambiente. E o Instituto, ele tem um papel do quê? De fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade através da implantação de mecanismos que visam a melhoria da qualidade de produtos e serviços. E por isso a importância de ter um bom orçamento, afinal, consegue ajudar a economia do nosso país. Então, gente, eles convocaram, hoje vai ter essa audiência pública, a gente vai assistir, vai acompanhar e depois eu trago o resultado disso para vocês, né? Um outro ponto que também é muito importante, um debate, é que o governo ainda não se decidiu, gente. Olha só a notícia bomba que já saiu essa manhã e notícia atualizada, hein? Agora cedinho para você aposentado e pensionista. O governo federal, segundo fontes próximas, ainda não decidiu se ele irá antecipar o pagamento do décimo terceiro salário do aposentado, do pensionista, do INSS esse ano. Ao menos é o que o Ministério da Previdência também informou. E é por isso que nós devemos manter a cobrança do governo, afinal, se ele ainda não decidiu, é porque pode ocorrer a antecipação. Basta a gente continuar cobrando o governo, mostrando a necessidade da antecipação do décimo terceiro salário, que é um dos principais objetivos dos aposentados para esse ano de 2023. E a gente vai cobrar, a gente vai acompanhar, né? Porque os aposentados, os pensionistas, estão necessitando de grana urgente, de grana rápida. E como o décimo terceiro, ele já é um direito de vocês, o décimo terceiro salário, ele já vem aí, né, pessoal, como uma obrigação do governo com o aposentado, com o pensionista, então nada mais justo do que o governo dá logo essa antecipação, dá logo a informação se ele vai antecipar ou não, porque o aposentado, ele quer saber se ele vai ter o dinheiro na conta a mais já esse mês de maio. E a gente vai acompanhar, porque esse mês de maio, muita coisa vai mudar, né? Já tem a questão do aumento do salário, tem a questão da tabela do imposto de renda que aumentou a faixa de isenção, então muitos salários irão mudar, a maioria dos salários, né? A maioria de vocês terão impacto significativo agora nesse salário do mês de maio. Então o mês de maio, se cair o décimo terceiro também antecipado, vai ser melhor ainda. Além do aumento salarial, além da faixa de isenção que aumentou do imposto de renda, ainda um décimo terceiro antecipado ajuda bastante aí com as contas, né? E eu também quero rapidinho, antes de eu finalizar aqui o vídeo com mais uma notícia, porque tem mais uma notícia ainda, então fica comigo até o finalzinho. Eu quero trazer pra vocês sobre o curso do Geladinho Gourmet, gente. Quem quer ganhar de dois a cinco mil reais aí a mais no salário mensal? Comenta aí. Tem alguém? Alguém que quer ganhar aí, pessoal, de dois a cinco salários a mais? Comenta aí pra mim. Mas também é como economizar a embalagem, a como calcular a margem de lucro, a como precificar, que é importantíssimo, a como você vender, inclusive através da internet. Então esse curso ele é completo, gente. Menos de cinquenta reais mais você leva esse curso. Então quem precisa de renda extra, aproveita enquanto o preço tá acessível pra vocês terem um dos melhores cursos de venda de geladinho. Por quê? Porque hoje qualquer negócio que você cria, né? Você quer montar um comércio aí na sua casa. Você precisa ter um capital, você precisa ter um dinheiro em caixa, porque você tem que comprar produto, fazer estoque, corre risco de não vender, não é verdade? O geladinho gourmet, gente, o custo dele é baixíssimo. E aí você consegue vender muito porque todo mundo ama geladinho, né? Então você consegue colocar uma placa no portão da sua casa e vender igual muitos aposentados estão fazendo hoje aqui no canal. Tem até mesmo uma aposentada que ela chama Gabriela. A Gabriela Fontes, ela trouxe que ela conseguiu fazer mil e quinhentos reais só no primeiro mês que ela fez o geladinho, gente. Mil e quinhentos reais de faturamento. Nesse segundo mês ela dobrou o faturamento, então significa que ela conseguiu faturar três mil reais. Então ela acabou de começar, são dois meses fazendo geladinho. No primeiro mês conseguiu mil e quinhentos, no segundo mês já conseguiu dobrar. Então vocês viram que é uma aposentada que ganha um salário mínimo assim como muitos de vocês que estamos assistindo. Então é importante você saber que o curso ele funciona e que ele está mudando a vida de muitos aposentados. Por isso que a gente continua anunciando essa oportunidade porque a gente sabe que ela pode mudar a sua vida também basta você querer. Tudo bem? Agora eu quero trazer aqui mais uma informação para vocês, gente. Mais uma informação atualizada aos aposentados do Brasil. sabe, que é uma atenção ao saque dos esquecidos, gente. O dinheiro esquecido do Banco Central de contas encerradas que você pode ter tido em algum momento da sua vida, ele voltou, né? Então nós precisamos ficar em alerta e procurar consultar para saber se possui algum valor esquecido ou não e por isso a atenção deve ser redobrada afinal é um dinheiro a mais que te pertence, né? E se você tiver esse valor lá você tem que sacar. O saque ele foi disponibilizado para pessoas físicas, para pessoas jurídicas que imediatamente ocorreram, né? No site do Banco Central digitaram o seu CPF, seu CNPJ viram que tinha grana lá, né? Teve a surpresa agradável e sacou, né? Então esse dinheiro ele tem que cair na sua conta. Muita gente não tem dinheiro esquecido e esse dinheiro não é de conta ativa é de conta inativa. Conta ativa você deve consultar direto no banco, tá? Então é uma outra coisa que muita gente deixa dinheiro parado em conta ativa porque consulta esse sistema do Banco Central e ele é só de conta inativa. Aí se sua conta é ativa e o dinheiro não está ali você não sabe então tem que consultar as contas ativas também mas aí é individual não é através do sistema, tudo bem? Então por isso que eu gosto de trazer informação para que vocês sempre saibam se vocês têm dinheiro esquecido em algum lugar e saibam como consultar. E para encerrar a charada o que é o que é, gente? Olha só o boi perguntou para o cavalo por que ele não tem chifre e a resposta é porque a mulher dele é uma besta, gente. Então por isso que ele não tem chifre essa foi a resposta que ele deu comenta aí se você acertou se você errou um agradecimento especial para o Roberto Soares pela colaboração comentem aí que eu quero ver se você acertou se você errou e não esqueça deixar sua charada também porque ela pode ajudar muita gente. Gente esse foi o nosso boletim de hoje da manhã não esquece de se inscrever no canal deixar seu like compartilhar hoje à tarde tem live então eu volto daqui a pouquinho então fique ligado no canal porque olha o dia hoje já começa com muita informação e à tarde eu trago mais para vocês um beijo grande fiquem com Deus até logo e aí E aí